e aí galera amante da música tudo bem eu vou com vocês agora com uma parte do afinador de afinar a guitarra, o violão, o contrabaixo, então hoje a gente vai ver para violão e para o contrabaixo desde a sua instalação até o próprio uso bom então vamos começar com procurando no Play Store deixa eu ver aqui não vai tratar muito luminoso, deixa eu baixar um pouco a luminosidade nós vamos começar com a guitarra, vamos começar com a guitarra, vamos começar com a guitarra, De uma maneira que não fica, ele vai até aqui, abaixar, instalar ele, fazendo a instalação, Então, ele é facinho de usar, deixa ele instalando aí, certo, e é importante ter o violão bem afinado, toda vez que vai pegar ele, né, então, repassar, né, a afinação aqui, se eu for batendo aqui. Ela está instalando ainda, certo, então para quê? Para você poder memorizar o som de cada quadra. Do mais grave para o mais agudo. Então, quando a gente for afinar, a gente põe o celular, para ele ter uma melhor captação ainda, põe ele aqui, nessa parte aqui, no colo. Aí você vai afinando, corda por corda, né, e usando o desenho que está no, que está lá no, que vai estar lá no guia d'Arpoa, Porque o desenho vem da corda mais grave, né, então aqui, então você vai ver primeiro a corda mais grave, porque é a mi, o e, o a que é a lá, e o d que é o ré. Então, o e, o a, o e, o e, o e, o e, o e, o e do outro lado, você vai ver a sol, a si e a misinha. Sol, a si e a misinha. Então, vai estar assim, aí você vai, cada uma das cordas, tocar, vibrar, para poder afinar. Agora vamos abrir. Então, está aqui, ó, está abrindo, é a primeira vez que ele está. Vamos deslizar, ó, aí você vai deslizando, ó, aí você vai escolher, no caso aqui, eu vou fazer para guitarra, que aí é guitarra e é violão, certo? Aí, ó, aí põe aqui, ó, aqui embaixo, a escrita em branco, vai estar, continuar na versão grátis, e aí, o que que acontece, ó, vai entrar no guitarra, então, ó, como eu falei, ó, como estava o meu violão, aí, ó, a misão, Então, ó, o lá, o ré, o sol, o si, e a misinha. Ótimo, então, é, eu acho que foi bem esclarecedor, né? E, lógico, né, a gente tem um aplicativo funcional que tem um monte de utilidades, depois eu vou mostrar as outras utilidades. Então, a primeira é afinar, né? Então, a tarefa, você vai me tirar uma, fazer o vídeo, pede para um familiar, pai, 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 mãe, irmão, Então, é, filmar, você tocando, certo? Quando eu estiver treinando a afinação, correto? Então, é isso aí. Então, vai ter aquela oportunidade, né, ou vai ter aquele momento que vão chegar para você e vão, Pô, e aí, ó, afina esse violão aqui, você está fazendo o curso lá na estação? Ah, não, você tocou, ah, você é aluno do Fernando Carvalho? É, vale, ou, né, de, está fazendo música, né, onde quer que seja, né, música faz bem, não importa onde, vai fazer a música, né? Então, eu vou ensinar aqui um truquinho para a gente afinar sem precisar, né, ou, né, acabou a bateria do celular, ou pega um momento que o cara joga o violão na mão e fala, ó, afina para a gente aí, meu, você faz aula, você está tocando legal, afina o violão aí, então, primeiro de tudo é o trêmulo na corda lá, por que que eu insisto e a gente, né, passa o ano fazendo vários tipos de exercício, né, depois os exercícios rítmicos, né, um ritmo de pop, né, o baiãozinho, o reggae, né, então, os vários ritmos que a gente vai fazer com indicador e médio, na corda lá. Então, por que, ó, para a gente ter o conceito do lá. Por que, ó, quando a gente precisar afinar o violão, ó, o lá, a gente vai conhecer, vai ter a referência, porque quando apertamos a corda lá na quinta casa, ele dá a corda ré, aí, então, a lá e a ré. Por quê? Porque na quinta casa, a nota é um ré. Aí, consegui afinar a ré pela lá, que a lá, eu memorizei a lá, né, e tem bastante exercício, eu tenho exercício do som do trêmulo, que é no lá, então, assistem, revisem, né, eu vou enviar no grupo de novo. Continuando, a lá na quinta casa, que dá o som da corda da quarta casa, solto, né, a quinta casa apertada na lá, é um ré, e a quarta casa, corda, é um ré. Aí, vamos afinar de baixo. A ré já afinou, agora a gente vai afinar a sol. A sol também na quinta casa, ré, ele vai dar o som do sol. Então, ó, continuando, e prestem bastante atenção, porque na corda sol, a gente vai para a quarta casa. Por quê? Precisamos pegar um si, e na corda sol, o si fica na quarta casa. Não, sol, lá, si, correto? E aí, a gente afina a si de baixo, que é a segunda corda. Ó, as duas. Certo? Voltamos de novo para a quinta casa, na si, para dar o som da misinha. Aí, as duas. Mi, mi. Quinta casa na si, a mi, aí a gente usa para afinar a misinha. Então, recapitulando até agora. Lá, quinta casa, que dá o som da quarta. Ré, quarta corda, que na quinta casa vai dar o som do sol. O sol que a gente tem que ir para a quarta corda, que aí afinamos a segunda. E da segunda a gente volta para a quinta. E afina a primeira misinha. Afinado a primeira misinha, aí tem uma referência entre, né, o mi agudo e o mi grave. E aí, depois podemos chegar ainda mais perto, pegando o mi na sétima. Ó, aos dois. Correto? Então, é uma maneira muito prática, né, de depois você afinar ele, né, pelo conhecimento do som da nota lá, né. E lógico que isso é só um trampolim, porque depois que você afina lá, você está dentro do assunto. Correto? Lógico que tem as outras notas musicais, mas estamos falando de você já estar dentro, né, a percepção já vai estar, muito grande. E a gente melhorando a percepção, melhoramos o tocar, o entender, correto? Bom, legal. Então, vamos fechar essa aula agora, fazendo uns aquades no tom de sol. então, no tom de sol, a gente vai ter o sol, né, o acorde de sol, opa, ao contrário, aí, aqui dá para visualizar legal, misão, dedo dois, lá, dedo um, segunda casa, dedo três e quatro, na terceira casa, e na, né, na si e na misinha, nas mais agudas, beleza. Aí a gente vai para o ré, então, para o ré, o dedo três já está montado, então, por isso, além da sonoridade, né, do sol, que tem também o sol assim, que é muito pop, né, só os três dedos, né, mas esse que a gente usa, ele tem um som mais agradável, né, por isso eu gosto muito dele. E também, né, ele é um trampolim para a gente sair do sol para o ré, porque a hora que a gente vai para o ré, o dedo três já está no lugar dele, aí é só, matelar o dedo um e dois. Então, então, façam bastante esse exercício, só a mão esquerda, você vê que a mão vai estar, vai bem, né, vertical, né, horizontal já vai dificultar muito para fazer, então, a mão bem vertical, né, ó, aí, fiquem treinando. O próximo acorde é o dó, terceira casa lá, segunda casa na ré, e primeira casa na si. Então, ó, dedo três, dedo dois e dedo um, corda lá, cinco, terceira casa, corda quatro, segunda casa, corda dois, primeira casa, o dó. Céu azul, céu azul, sempre a brilhar, o céu azul, sempre a brilhar, e você perguntando por quê, e você perguntando por quê. Legal, 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 legal. Bom, tamo junto, acho que essa aula foi legal, e a gente depois vai discutir mais ainda. Um abraço, até mais.